a minha e ela é com filho em cá vou filho eu creio em tu está com Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Palina, pís Palina. Palina, vamos lá. Palina, pís Palina. Palina, pís Palina. Palina, pís Palina. A CIDADE NO BRASIL